Oi gente, eu tava libertado, mas no vídeo de vocês, agora eu vou dançar Eu vou dançar Eu não consigo dentro e checar essa dança tua não, dança cowboy Tem dois, tem dois danças de cowboy Tem dois? É, qual é a primeira? A primeira é essa Nossa Essa daí é a dança macaca não cair Agora rock'n'roll, como é? Rock'n'roll E ação Agora hip hop, hip hop, como é? Aí é a dança do saci pererê Forró, como é? Forró, forró Deixa no pescoço mesmo o fone Forró Eita forró Aí é a rocha não Aí é só frença Só frença Agora vai Vai A lock Dança lock aí, como é que é? Eu não sei a lock Tu não sabe não aquela dança do assobio Hã? Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Eita, dança ré desmantelada Cara, foi vários tipos de dança aí, eu gostei Agora é o tipo de cantar É, esses tipos de dança você aprendeu aonde? Ah, foi no meu sim Aí foi? É Então tá ok, então encerra aí o vídeo Se vocês gostaram, vocês tinham danado mil likes, mil sininho e mil mensagens O primeiro é assim, Felipe ganha mil, uma placa de milhão O segundo é, vai vencer essa dança O de, 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 de depois É Depois é, assim